Aô, pessoal, tô de volta, amém, daquele jeito, agradecendo primeiramente a Deus e pedindo já seu like, pedindo pra vocês que não é inscrito, se inscreva no canal Benemio Grau, hoje trazendo acústico, aqui na NBI andando, peguei os mano tocando, falei, é isso que eu vou mostrar, que é muito bom, acompanha com nós, acústico com tag, com monte, vamos ver, vamos ver, vamos ver. E não quero mais você 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 E aí, faz Ele faz aquela parte e você faz a outra aí pra ficar gravado aqui. Vai lá, no violão. Escobar! Lembra lá na antiga, lá no pátio da escola, ela nem me dava bola e só me dava, não, me dava, não. Em forma de canção, vou passar o relato do cupido vacilão. Ela foi da doção da louca pra dar uma moca na garupa, dou meu foguetão, dou meu foguetão. Corri atrás, faço um beijo e pego mais, sofri demais e não quero mais você. Corri atrás, faço um beijo e pego mais, sofri demais e não quero mais você. Aprendi o marido e o ator, ou não aprendi coisas, nem vi. O banho é o ice e a flor, não vendei esse aqui dirigindo. No momento que você passou, eu nem vi que você tava com os amigos. Não era pra ser como foi, eu fiquei à mercê do seu sorriso. Entra nesse carro, por favor, tô vivendo um filme repetido. Seu veneno me pegou e eu não tava procurando o antigo. Essa vez eu só quero conversar, tô tentando dizendo a você. Olhando o fundo dos seus olhos, te ouvindo dizendo só pra poder dizer. Corri atrás, faço um beijo e pego mais, sofri demais e não quero mais você. Corri atrás, faço um beijo e pego mais, sofri demais e não quero mais você. Corri atrás, faço um beijo e pego mais, sofri demais e não quero mais você. Agora passa uma horinha, depois você... Aí rapaz, já tem saudade aí. Tá tudo sabendo? Obrigado, obrigado. Será que eu ia falar pra você, tipo, sabe quando você canta, o público canta, aí você faz aquilo. Agora só na voz. Corri atrás, faço um beijo e pego mais, sofri demais e não quero mais você. Corri atrás, faço um beijo e pego mais. Corri atrás, faço um beijo e pego mais. Corri atrás, faço um beijo e pego mais. Sofri demais, sofri demais e corre atrás. Oh, rapaziada chegando aí. E aí, meu pau? Tô junto. É, agora o VM O VM vai levar dele E aí, Thiago Daqui a pouco é nice, hein, Thiago Vamos lá Mais um show É, meu É, meu É, agora o VM Na verdade é o poder Não, ele vai cantar a rede dele Aí, o som vem na verdade Vai ter uma rede dele Ficou essa Todos os dias assim Tomar uma brilha de fazer Tinha que ler o ladinho Vamos se sentar Então, onde eu vou dar melhor de mim Só mais uma dança de xing Será mais um praia Só que vai admirar o seu corpo Então, enquanto você sente Ai, 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 ai Não quero desistrar Ai, ai, ai Preciso eternizar Ai, ai, ai Enquanto você É, é, ai É, é, ai, ai Música Ai, 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 ai Só quero registar Dança e determinar Enquanto você sempre Eu vou cantar já, eu tenho um dedo E a dor é vira em cara, nem gosto de dançar Fiquei sentado com esse seu pé de olhar Foi eu ter repetido, me sinto que amassou Enquanto fui ver, às vezes eu tava na cama Na sentada avante, ela mora no cunhado Antes que se ente que eu não me apego em piranha Quer fechar comigo, vem com papo de malandro Eu mandando um papo reto, ela quer com o malmíssimo O bagulho é sério, ideia de bandido Sempre o sonho dela é se viver com o bobeiro Ela é perigosa, eu sou perigo Ai, 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 ai Só quero degustar Ai, ai, ai É, ai, ai, ai Só, só, só Só, só Só sair É, acho que eu não vou dar com o bicho Já pode lançar, tá ligado? Eu acho que essa daí também pode lançar Oi, bicho, que eu vou cantar Pode convidar os amigos pra improvisar Porque eu não para Se eu destravo, pique e aquarela Mora que me interessa E nem saiu na ponta do bar Que eu já deduzi que isso virou novela Quer dizer que ela gosta de dança Fiz do prazer Se eu ouviu com os malocs Os moleque tão sem entender Grava isso aí Vira música nova Eu tô só rimando Improvisando Vindo improvisado Verso aqui que é louco Enquanto eu acento Essa pontinha Amigos de Bitcoin E bola outra Eu vou dizer pra você Que essa roda É a banda Do novo império Do meu leite em rua Cidade roupeira Não, tá Mas tem que levar a sério Porque nós é bom Gostar de tua vida Vem liga, sei Adutério Vem me mandando assim No violão Um som que é bom Fargo de progresso Ai, ai, ai Pode continuar Não, não, não Não, não Não, não Só acontece sem querer Quando eu falo Com o gemido sabe Só acontece sem querer Ele fica duas horas Pra me gravar E olha Tipo Na hora de gravar Eu, caralho Que eu fiz Caralho Que eu fiz Lembra Foda essas paradas De escrever Tipo Os caras vc Nossa, o teto Não escreve Mas eu preciso decorar Se eu cantar na hora Essa é uma bosta Porque tipo Tudo eu quero decorar Prato por frase E ela sabe que eu sou complexo Poucas ideias no dialeto É papo, papo, com o que é? E ela sabe que eu sou complexo Dialecto Eu venho e toca todos os filhos É, eu sou desenrolador Moleque embrassado Eles sabem nada Eu diferente, só sei fazer o improvisado Essa nota ele conhece e desenrola Porque ele tá na pisada marola Enquanto o nosso amigo, desculpa, tá tocando O que é? Eu vejo os moleque com um monte de povo Com vergonha de chegar e cantar Se vocês não cantarem, eu sou viciado Com fote-paca e eu vou chegar e cantar Então canta O que eu quero é ver que vocês tudo nadam Quero ver se você gosta de ver com o lado santo De cada leste não se ganha Zona leste sempre são como mar E o tag tá bolando Cogepe eu te tiro E ela sabe que eu sou linda Que parece a barca que eu sou complexo Ela tá no cabelo, não tem passagem A gente tá no cabelo, não tem passagem A gente tá no cabelo, não tem passagem Não tem passagem E então também tira E aí Quando o meu trombo é outro patamado Falei que o Lorde não namora e deixe-me levar Essas coisas acontecem, não dá pra imitar Isso que é foda, é difícil de aceitar Falei te amo muitas vezes, só por falar E parece que eu acho que nem vai rolar Briga, chora, fala que eu não presto Quer que eu me manifesto Vou redebrigar pra que eu vou parar Quando eu decido que eu não quero Minha vida vira um inferno Não aceita ser só Jônio Petá, vou parar Briga, chora, fala que eu não presto Quer que eu me manifesto Vou redebrigar pra que eu vou parar Quando eu decido que eu não quero Minha vida vira um inferno Não aceita ser só Fumando um cantinho que quero Quer cantar pra mim ou tomando Dó, dí, dí, dí Que ela quer cantar pra mim Tá gostosinho Vai, dí Vai, tomando um cantinho Tomando, dó, dí, dí Que ela quer cantar pra mim Só um pouquinho, só um pouquinho Vai, vai, só um pouquinho Vai, só um pouquinho Vai, 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 vai E o B&B pode, 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 pode É, valeu E assim agradecendo mais uma vez Foi Boa pessoal Obrigado por ter acompanhado até o final Não esquece de deixar o seu like Se inscrever Tamo junto Logo mais Tem mais lançamento pra vocês Agradecendo a Deus E a vocês aí do outro lado Foi Tchau 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 Tchau